O América, o último título foi em 2008, a última final em 2012. O que esperar desse time do América, hein, Toninho Almeida? Olha, o América, todo jogo começa 0x0, né, Rop? Dessa vez, 2x0 para o América. Se ele souber administrar, ele tem condições, porque o Gilberto está um ano e quatro meses dentro do clube. Isso que é importante. Não é o caso do David querer tirar o rapaz agora. Não é hora, não existe. Tem que dar uma sequência de respaldo, dar jogadores de nome, reforçar o elenco, uma série de coisas que podem ser feitas. E o respaldo, eu acho que o David está precisando disso. Os jogadores em campo, essa união dentro de campo, pode ajudar. Você tem uns caras igual o Brian também, que chega num jogo desse aí, de repente, ele não consegue fazer um gol assim, rolando, né? A bola tem que vir difícil, tem que estar longe de acertar. É um garoto que dá peito com ele do Givanildo aí, né? Ele é. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, o difícil é jogar fácil, né? Tem jogadores que jogam com uma facilidade enorme e outros que têm dificuldade, né? Parece que a bola é maior. Parece que a bola é maior. A bola no pé do Ronaldinho, você olhando, parece uma bola de gude, pela facilidade que ele tem de... Jogadores mais fáceis dessa visão de jogo, como a Rascaeta e o próprio, que eu acho interessante, o Lucas Romero, né? Um jogador que pode até fazer uma ala, mas você vai desguanecer um meio, fantástico aí o caso dele. Ele tem qualidade mais para o meio, né? Agora é hora de ouvir quem faz o espetáculo. Alô, David! Alô, Leandro Guerreiro! Vamos falar aí do clássico Cruzeiro e América, na tela. Seria muito importante, né? Muito valioso também, a gente passar de fase aí para a final. Até porque a gente está enfrentando uma equipe de peso, uma equipe de tradição, que é o Cruzeiro. Então, isso dá mais valor ainda, né? A gente passar, ainda mais o Cruzeiro, a campanha que fez na primeira fase, né? Sobrou pontos e a gente classificou daquela maneira, né? Nos trancos e barrancos classificamos e estamos aí fortes, estamos aí decisivos também e esperamos conseguir a nossa classificação. Não tivemos tempo para treinar. Então, agora é colocar tudo que a gente vinha fazendo, né? Conversar para que a gente não possa errar da maneira como nós erramos no primeiro jogo. Nós sabemos que o América vai vir para uma bola, né? Então, nós temos que olhar o vídeo, o ponto forte, o ponto fraco, né? E eu colocar isso para eles, para que a gente possa fazer um jogo perfeito. Aquilo que você fala, né, Toninho? A dificuldade do David de se comunicar, isso é muito sério para quando você tem que... Embora o boleiro tenha um jeito todo próprio de se colocar, de se posicionar, né? É importante ter essa fluência para poder até passar confiança também, não só ser esse camaradão, esse cara bacana, né? Eu acho também isso que você falou muito interessante. Ele é inteligente, eu gosto do trabalho dele como jogador, como pessoa. A gente vê que ele é uma pessoa séria. Hoje, por exemplo, eu daria essa preeleição no Mineirão, o calor da torcida. Para ele criar essa mais uma motivação, que já é motivação, vestir uma camisa do Cruzeiro já é uma motivação. Mas essa preeleição no Mineirão, abaixo das cadeiras ali, grito, a torcida gritando, ele pode pegar um gancho disso aí para o jogo de hoje. Precisa de amanhã. Precisa de um apoio muito grande da torcida e vai ter. E esse respaldo que ele está tendo nos jogadores é importante, porque ele é um cara de caráter. Senão... Mas também, e a defesa tem que ajudar, né? Essa bola nas costas do Ariel começou a desmontar o time, né? Porque o segundo tempo do Cruzeiro foi horroroso. O Cruzeiro foi afoito. O afoito, o que que é? Erra, passa, corre errado e corre o índice até ser expulso. Ele está sempre reagitando. É equilíbrio, tem que ter equilíbrio, cadência. É um placar... Até hoje, nesse modelo novo que está o campeonato, que me parece que é desde 2004, quem conquistou a vantagem no primeiro jogo não perdeu a vantagem, não foi eliminado. O América, então, está com um pé, por tradição, está com um pé do outro lado. Você acha que esse time do David tem condição de fazer dois gols e reverter? Depende de como ele vai escalar, depende do que ele vai pedir, depende da receptividade dos jogadores. Tudo depende. Por exemplo, esses três jogadores que eu acabei de falar, são jogadores que podem mudar um jogo pela qualidade. Mas eu acredito que a força do grupo em apoio ao David, ela é transparente, a gente vê. Então, eu acredito que sim. Agora, esses dois resultados iguais, um amigo meu tem uma piada, fala que se o Guzé perder de 2x0, então, dois resultados iguais. Porque o português é uma língua danada, né? Se perder de 2x0, classifica, mas são dois resultados iguais favoráveis, né? Não perde, pelo menos do 1 ele tem que ganhar.